Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso Repórteres no Polo Norte. Obrigada, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Polo Norte. Depois de uma viagem muito comprida, deste Sintra, está muito frio, a neve é branquinha. O Ternó do Pai Natal acabou de levantar voo para levar-os às crianças bem comportadas. O Ternó levava um saco gigante cheio de presentes coloridos. Vai voar bem depressa para conseguir viajar por todo o lado. O Pai Natal. Meninas e meninos, eu por agora é tudo nesta reportagem em direto.